Na primeira quinzena do mês de novembro, o estande coletivo Novo Hamburgo, capital nacional do calçado, marcou presença em mais uma edição da Zero Grau, salão de tendências em calçados e acessórios. As 30 micro e pequenas empresas hamburguenses participantes da feira fecharam mais de 2 milhões de reais em negócios. Foram vendidos mais de 45 mil pares de calçados e mais de 4 mil acessórios. O espaço é uma realização da Prefeitura de Novo Hamburgo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico, Trabalho e Turismo.